Hoje vai ser uma festa Bolo e Guaraná, muitos doces pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber Que felicidade, que amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palmas que é hora de cantar E agora todos juntos vamos lá Parabéns pra você Nessa data